Boa noite, queridos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu tenho visitas aqui. Levantem a mão os meus amigos aqui, o Ivan, o André, a Renata e a Aline, conhecida como Sininho. Um prazer para mim estar aqui de novo com vocês, com todos vocês, especialmente com os meus amigos aí que vieram me prestigiar. E, como o pastor falou, a gente abriu uma temporada desse discurso de Natal. Está chegando, é Natal. O meu aniversário são 30 dias antes. Eu faço aniversário dia 25 de novembro. E eu fiz aniversário. Eu tenho duas cunhadas, a Fabiana e a Flávia. Flávia mora em Recife, também me dá bons presentes. Mas a Fabiana, ela tem uma característica especial, que é a esposa do Yuri, que é aqui da igrejinha também. Ela me dá presentes que eu jamais compraria. E presentes que, quando ela me dá, eu falo, vou lá. Era isso. Era isso que eu precisava. Teve um ano que ela me deu uma sacola social, porque eu trabalho e carregava algumas coisas. Ela, Carlitos, vou te dar essa sacola. Me deu uma sacola. Era uma sacola. Eu falei, jamais eu compraria essa sacola. Espetacular. Aqui, de usar de lado. Espetáculo. Eu durmo de pijama quentinho e de meia. Pois, num outro ano, ela me deu um pijama quentinho e de meia. Fofinho. E, recentemente, agora, ela sabe que eu gosto muito de escrever. Eu faço orações escritas diariamente. Eu tenho esse costume, é meu tempinho com Deus ali. Eu faço uma oração, uma cartinha para Jesus, todo dia. Ela me deu um caderno que chama Caderno Inteligente. Muito perspicaz. Então, nesse aniversário, que foi o último, ela me deu um caderno inteligente, que você pode mudar as folhas, colocar, fichar, escolher um espetáculo. Eu falei, Fabiana, você não existe. Espetáculo. Estou bem de cunhada. Eu me lembrei dessa história porque a gente lançou essas mensagens com alusão ao Natal. E eu faria uma pergunta, para mim e para você. O que é o Natal? O que é o Natal, afinal de contas? É o que dizem para a gente? Quer falar? Ver. O que é o Natal? Pensando nessa pergunta, eu queria convidar vocês a ir a um versinho da Bíblia, muito conhecido por muitas pessoas, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versinho 6. Quem não tiver Bíblia, quem tiver Bíblia, acorde, meus amigos, aqui. Abrem em Isaías 9, 6 e dão a Bíblia para o meu povo aqui. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versinho 6. Nós vamos meditar nesse versinho, tentando desvendar essa pergunta. O que é o Natal? E o Natal é muita coisa. O B quis dizer de alguma coisa ali, de o que é o Natal. E eu quero convidados a gente pensar numa resposta para essa pergunta. O que é o Natal? Eu vou ler então uma primeira vez, Isaías 9, 6, e convido para que todos vocês leiam uma segunda vez esse mesmo versinho. Diz assim a palavra de Deus. Deus. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, princípio da paz. Todos vocês, almoçam a sua voz. Vamos orar mais uma vez Vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração Meu Deus querido Pai amado, obrigado por essa noite Por essa oportunidade Por essa temporada de Natal Que traz tanta notícia boa Aos nossos corações cansados De notícias ruins Obrigado pela oportunidade de a gente meditar Aqui na palavra do Senhor Especialmente nesse versinho Tão famoso, tão conhecido, tão especial Com tanta resposta boa Para as angústias e para as perguntas Do nosso coração Conta pra gente Deus O que é o Natal, afinal de contas Em nome de Jesus nós oramos Amém Queridos, eu quero propor três respostas Para essa pergunta O que é o Natal? Eu quero propor três respostas O Natal é um presente O Natal é um presente surpreendente O Natal é um presente surpreendentemente seu Três partes O Natal é um presente O Natal é um presente surpreendente O Natal é um presente surpreendentemente seu. Vamos por partes, então. A primeira proposta que eu faço nessa pergunta é o que é o Natal. O Natal é um presente. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E se vocês notarem, está escrito desse jeito, se nos deu. Uma grande característica de um presente é quando ele é dado. Se você comprou, se você se esforçou, se você lutou, se você pagou, se não é de graça, não é presente. Qual que é uma grande característica de um presente? Ser de graça. Não tem um esforço, uma dedicação, nem talvez um mérito que você tenha. Ele é de graça. E a primeira coisa que a gente nota nesse versinho que a gente está meditando, que é dito que esse presente, que a gente vai desembalar ele mais ainda, mas uma coisa é certa, ele não é conquistável. Ele é um presente. Esse presente foi dado. Você não pagou por isso. E tem algumas peculiaridades em presente, especialmente nesse presente. A proposta é que o Natal é um presente. Quais as peculiaridades desse presente? Como eu falei, ele é sem méritos. Não tem mérito. Eu trabalhei numa corretora de seguros, antes de me dedicar a ser missionário a tempo integral, e eu era corretor de seguros, igual a nossa amiga Orlando. Corretor de seguros. E a gente vendia, então, seguros como vocês fazem, para o carro de vocês, para a casa de vocês. E eu me lembro de, então, quando fazia uma venda e vendia um seguro para algum cliente, a gente dava para eles um brinde. Um protetor para proteger o vidro do carro ali, contra o sol, uma caneta, um bloco de notas, um boné. E ele pensava, eu estou ganhando um presente. Não está. Não está. Ah, você me comprou um seguro de 3 mil reais, eu te dou uma caneta e você sai feliz. Você pagou pelo presente. É a soma do lucro dos seguros que são feitos, que a corretora ou a seguradora produz brindes para dar para vocês, quando vocês compram. Então, nesse caso, uma peculiaridade desse presente, esse não é um presente. Não é sem mérito. Teve mérito. Você pagou pelo presente. O Natal não é assim. O Natal não é assim. Você não vai fazer nada para receber esse presente, que a gente já vai sabendo, por tudo que a gente ouviu, que o presente é uma pessoa. É o próprio Senhor Jesus. Você não compra dele. É sem mérito. Ao contrário. É apesar do seu demérito. É como se você não quisesse, trabalhasse contra, e assim mesmo ele veio. Apesar de você. O Natal é um presente. Sem mérito. Uma outra peculiaridade desse presente é que ele é sem mérito, mas ele é também sem esforço. Sem esforço. Mas você não pagou por isso, e recebeu, e sem esforço. Porque uma das coisas que a gente tem é você trabalhar para conseguir algumas coisas. O Natal é um presente. Um presente sem mérito e sem esforço. Se vocês, como eu, que trabalham, e alguém vai te dar o seu salário no dia do seu pagamento, e fala, você nem merecia, não, mas eu estou te pagando o seu salário. Ora, você trabalhou o mês inteiro. Aquele tanto de horas. Você fez por merecer, sim, senhor e sim, senhora. Então, há um esforço para eu receber. Então, isso não é presente. Eu trabalho, e porque eu trabalhei, eu recebo. O Natal não é assim. A gente pensando no como a religião e a fé é vendida para a gente, é você cumprir, associando com o trabalho, você cumpre uma série de mandamentos. Todas as outras religiões são assim. Você cumpre, o islamismo é assim, em cinco pilares. Você tem que orar tantas vezes por dia, você tem que fazer várias coisas. Você cumprindo essa carga horária, esse esforço, então você recebe para você ir para a suposta glória com Alá, para um lugar com 10 mil virgens. Todas as outras religiões são assim. Agora, como que começa o cristianismo? O cristianismo é sem esforço. No começo do resumo das leis, dos 10 mandamentos, o que é dito na cabeceira do texto ali, em Êxodo? Porque o Senhor te tirou da escravidão. E aí, então, ele fala os mandamentos. Não é porque você obedece os mandamentos que, então, você recebe salvação. Não foi pelo seu esforço. Ele te tirou do caos, da escuridão, e agora ele te dá a ética de como é que vive, sendo livre do caos. É sem esforço, é sem mérito, é um presente que não tem também performance. Eu me lembro, eu sou o caçula de quatro irmãos, e eu me lembro que o meu irmão, a gente estudava no Maristinha, e eu me lembro que o meu irmão tinha uma companhia que fazia viagens para a Disney, MS Turismo, eu não sei se existe até hoje, mas o Marco Túlio, meu irmão, ele tentava fazer um acerto com o papai e com a mamãe, que se ele tirasse boas notas o ano todo, durante lá alguns anos, que ele iria para a Disney. Então, isso também não é um presente. É performance. Se ele estudar e passar de ano e tirar boas notas, vamos supor, da primeira à quinta série, então, você vai para a Disney, na sexta série. Essas são características que não demonstram um presente. Um presente é algo independente de mérito, independente de esforço, independente de performance. A natureza desse presente, desse Natal, é ser um presente de graça. Ele que fez. Mas a gente tem, normalmente, pelo jeito que a gente é, uma resistência. Mas como assim de graça, Carlinhos? Eu não tenho que fazer nada para ganhar esse presente? Não é porque eu sou um bom marido? Não é porque eu sou um bom cunhado que ela faz isso? Não. O Natal é um presente que é dado de graça. A gente tem resistência a uma coisa vindo fácil assim. A gente desconfia. Como assim? Eu não tenho que fazer nada. Sem merecer nada? Sem merecer nada. E eu te conto outra história. Eu tenho um vizinho de casa. Eu moro na 34, no Guará. Eu tenho um vizinho de casa. E eu construí minha casa depois que ele chegou. Eu cheguei depois dele. Eu cheguei na rua depois de todo mundo. E logo que eu cheguei, no primeiro ano, a gente mudou mais ou menos em setembro. Então, logo era a véspera do Natal. O que eu fiz? Eu comprei panetones. Para ele, para a dona Marlene do lado, para a casa da frente, os vizinhos mais próximos. Comprei panetone e me apresentei. Prazer, Carlos Henrique, estou mudando para cá. Uma lembrancinha aqui, um panetone. E especialmente o Sandro, meu vizinho de porta, a casa ao lado, ele ficou muito desconfortável. Ele ficou assim, de um jeito que ele ficou sem graça. De receber como se eu... Como assim você me dá um presente desse? Como assim? Não é mérito meu, mas... Como assim gente boa desse jeito? Um panetone caro, irmão. Você não deu um panetone fubá, não. Eu dei um panetone bom pro cara. Deu um panetone pra ele. Ele ficou tão intrigado, que no outro ano, um ano depois, ele me surpreendeu, na época do Natal. Ele chegou um dia... Carlitos, panetone. Esse ano eu te dei primeiro. Agora eu te dei o panetone. Porque foi muito desconfortável. A gente tem uma resistência natural a uma coisa boa assim, de graça. Como assim um panetone dessa marca, com tanto chocolate, com um cara que nem me conhece? Essa é a natureza do Natal. O Natal foi dado pra gente um presente com muito recheio, muito caro, de uma marca muito cara, sem você merecer nada. sem essa resistência. Isso acontece com... Eu já fiz com um vendedor de rua, que ele passa vendendo chiclete, você fica conduído pra um cara estar ali na rua tentando vender chiclete. Eu já comprei várias vezes pra dar o dinheiro e falei, não precisa me dar o chiclete. Pode levar. Fiz mal pra ele, porque ele queria, pelo esforço, eles não gostam. Não, mas pega o chiclete, eu tô vendendo o chiclete. Ele quer o esforço. Eu vendi, você me paga. Eu tô trabalhando. A gente tem resistência às coisas de graça. Queridos, o Natal, ele é de graça. Você não fez nada pra merecer isso. Fez o contrário. Como se você estivesse botando peso, o próprio Deus querendo mudar a sua história, e você trabalhando contra. Contra isso. Pois ainda assim, ele insiste por você. Ele vem. Por sua causa. O Natal é um presente. O Natal é de graça. Tudo bem até aqui? Vamos mais um pedacinho? O Natal é não só um presente, mas ele é um presente surpreendente. Surpreendente. Por que surpreendente? Porque ele é totalmente inesperado. A gente viu que o texto diz porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi presente, foi de graça. Mas aqui diz isso. Porque um menino nos nasceu, um bebê, uma pessoa, um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros. Como assim? Que presente é esse? E você já deve ter recebido um tipo de presente assim. Que você não entende bem pra que é aquilo. Um presente inesperado. Que presente é esse? Receber de presente uma pessoa? O menino Jesus é um presente pra mim? Isso deve te causar uma surpresa. Um presente inesperado. Uma pessoa é tão relevante na minha e na sua vida assim? Queridos, a Fernanda, minha esposa, foi um presente extremamente relevante na minha vida. O jeito que eu vivia a vida. O jeito que eu interpretava a vida. Quando Deus colocou a Fernanda na minha vida. Eu estou falando de uma pessoa como a gente. Minha esposa. Quando a Fernanda entrou na minha história, eu ganhei de presente uma pessoa na minha vida. Ela mudou a minha vida. Em tudo que era possível, um relacionamento entre duas pessoas ser mudado, ela me influenciou pra mudar. Ela mudou a minha história. Até onde ela conseguiu. Só que tinha um cara dentro de mim, um velho jeito de viver, que até ali ela chegou. Ali ela não conseguia mais. Foi quando ela me apresentou pra outra pessoa. E essa faz coisas que você nunca pode imaginar. Que é essa pessoa que o texto está falando. O próprio Deus. O menino Jesus. O próprio Jesus. Que tipo de presente é esse? É eu ter ganho um presente que você olha, eu quero convidá-los a pensar, eu sou missionário, visito muitos lugares, já visitei muitos indígenas, e já visitei indígenas em lugares inóspitos, que trabalham com ferramentas que eles criam, com panelas que eles fazem de barro. Se você dá uma faca na mão de um índio que estava lutando pra cortar coisas no dente dele, ou os dentes que sobraram, ou com alguma coisa cortante que ele inventa, na hora que você dá uma faca pra ele, ele fala, pra que raios é isso? Ele olha aquele brilho, aquele negócio, é capaz dele cortar o dedo. É capaz dele segurar na lâmina. Ele não sabe pra que é aquilo. Ele nunca foi apresentado pra aquilo. Que presente inesperado é esse? Eu tô dando uma faca pro indígena, até ele compreender o poder que aquilo causa na vida dele. Você dá uma faca pra um índio, que sobrevive numa selva, sem faca, ele começa a cortar cipó, a cortar planta, ele só não fala, louvado seja Deus, porque ele não é crente. Porque ele não conhece esse Deus. Mas é um presente que é tão inesperado e surpreendente, que ele não sabia nem o que fazer com aquilo. A natureza desse presente, que a gente tá meditando aqui, nessa segunda lição, o que é o Natal? O Natal é um presente. É um presente surpreendente, porque ele é totalmente inesperado. Você nunca pensou em receber isso, e quando eu falo que você recebeu de presente o próprio Deus, você fala, o que raios eu vou fazer com isso? Que história é essa de me dar de presente? Um menino, uma pessoa na sua vida, ela pode transformar a sua vida. A minha esposa causou alguma transformação. O que esse Deus pode fazer? Ele é surpreendente, inusitado, porque ele vai contra. Mais uma vez, a gente tem uma resistência a esse tipo de presente, porque vai contra também tudo que você imaginou. O que move o meu e o seu coração são as marcas de grandeza. É um presente que vem de uma loja boa, com uma embalagem boa. Você tem que morar no bairro certo de Brasília, senão você é rechaçado. Mas você mora nesse bairro, forreca? Você tem que andar no carro certo, você tem que falar do jeito certo, você tem que ter o sotaque certo, você tem que frequentar os restaurantes certos. Isso são as marcas de grandeza do nosso tempo. Você tem que estar no concurso certo, você tem que ganhar os dígitos certo, você tem que malhar na academia certa, você tem que ir na nutricionista certa, você tem que ouvir as músicas certas. Tem marcas de grandeza que a gente inventou que a vida é assim. E como que vem esse presente? Me nasce de uma mulher, de nome básico, Maria, me nasce ela estando prometida por um rapaz chamado José. Ela ainda não era casada. Essa mulher me aparece grávida, numa cidade sem expressão, no lugar do planeta sem expressão, Belém. Esse rapaz, na hora que vai tentar procurar para ele, não tem lugar num hospital, numa casa da época, numa hospedaria. É tudo muito surpreendente, inesperado. Que tipo de presente vem nessa embalagem? Ele nasce num curral, cercado por animais, ele nasce num coxo, a manjedoura era um coxo, onde o bicho come. É ali que nasce, e está dizendo que esse menino, o governo cósmico está sobre os ombros dele? Eu não estou entendendo esse presente. Eu não estou entendendo. Porque as marcas de grandeza que a gente tem, nenhuma veio nele. Só que esse foi o jeito que Deus resolveu embalar a solução para a sua vida. E a gente despreza isso. O que eu faço com essa faca? Ela é um dos equipamentos mais cortantes que existe. Deus na mim, na sua história, ele pode causar um estrago inimaginável. Ele está causando na vida de alguns de nós aqui, esse estrago. Que presente é esse? A gente ganhou de presente uma pessoa, cortante, perigoso. Mas por que que Deus, então, me manda o próprio filho dele? Por que que ele fez isso? Por que que a gente come? Porque a gente tem fome. Por que que eu jogo uma boia no mar ou num rio para alguém? Porque ele está se afogando. Por que um salvador? Porque eu e você, a gente estava perdido. A gente está indo para o... Por que a luz? Porque a gente estava em escuridão. Tem um... Perto dessa passagem, a gente leu, a gente leu o 6, o 2 diz assim, Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por que que esse menino Jesus veio? Para salvar o seu Beor. Você entregue a você, você estava perdida, você estava perdido. E não é porque você não sabe ou não concorda com isso que você não deixa de estar perdida e perdida. Eu estou te contando que você estava perdido, que você estava perdido. A gente está em época de Natal. Se eu tiro um Chester do forno, tiro ele do forno e deixo ele em cima da mesa por quatro horas, o cheiro maravilhoso dele logo que ele foi assado começa a mudar. Se eu deixo ele quatro dias, o cheiro começa a nausear. Se eu deixo quatro meses, se eu deixo quatro décadas, a natureza do Chester é apodrecer. Ele entregue a ele mesmo sem preservação, sem ser acondicionado, sem ser cuidado, ele vai apodrecer. Esse é o meu destino e o seu. A gente entregue a gente. Era treva. Era escuridão. Essa vida vivendo desse jeito seu vai dar nisso aí. Acaba apodrecendo. é preciso uma salvação. É preciso uma salvação. Por isso que Deus. A gente falou de presente, tem um versinho muito famoso que a gente diz, que é João 3,16, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que de presente ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, que esforço, o esforço de acreditar no que é dito para você essa noite. Todo aquele que nele crê, não pereça, não apodreça, mas tenha a vida eterna. Por que que ele veio? Porque você precisava. O Natal é um presente e é um presente surpreendente porque a gente não pensou que era para a gente e que era assim, tão importante. No versinho que a gente leu diz que o governo estava sobre os seus ombros. Como é que está a vida governada do seu jeito? Está dando certo viver do seu jeito? Você governa bem a sua vida? Está tudo bem? Quando você bota a cabeça em um travesseiro sozinhão, está tudo bem? Casar resolveu? Comprar o carro resolveu? Juntar um tantinho de dinheiro resolveu? Ter filhos resolveu? Está comendo no lugar certo resolveu? Está tudo bem? Se está tudo bem, esse Natal não é para você. Você pode comer um peru em algum lugar, mas se não está tudo bem, se tem uma treva, se tem uma angústia dentro de você, eis a boa notícia. É Natal. É um presente, é um presente surpreendente e você perde o controle, porque o texto diz que o governo está sobre os ombros dele. Você está livre. Para de tocar a vida do seu jeito. Está pesado você sozinho administrar a sua vida. Tem alguém para tocar a história. Deus beijou o mundo entregando o próprio filho dele, Jesus, e o governo está sobre o ombro dele. Ele que vai tocar agora a minha sua vida. Perde o controle. É de presente, sem resistência, e vamos viver do jeito dele agora. Solta a rédea. Pode sentar no volante. O cockpit é do senhor. Toma conta. O Natal é um presente. O Natal é um presente surpreendente. Não era o que você esperava, mas o Natal é um presente surpreendentemente seu. A gente chega na última parte e a gente termina. Vou ler o texto todo de novo, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, muita atenção, queridos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Eu falei de presentes? A minha sogra, dona Fátima, e a minha mãe, elas têm uma peculiaridade com lições diferentes. A minha sogra, a mãezinha da Ananda, ela gosta que ela compre o presente. eu compro, e depois vocês pagam, meninas, tipo isso, eu vou lá e compro, ela escolhe o que ela quer, ou seja, as meninas não acertam o que ela quer, eu que sei o que eu quero, eu vou comprar, depois eu falo para vocês, deu tanto, vocês racham, me dão de Natal, é isso aí, essa é a dona Fátima, minha sogrinha. Minha mãe como é que é? Meu filho, me dá o dinheiro, eu faço o que eu quiser. É parecido, mas é o jeito delas, me dá o dinheiro, ah, o que você quer mãe, eu pensei, eu vi que a senhora gosta de, me dá o dinheiro, e eu, eu me viro, eu pago uns boletos aí que estão atrasados, é o presente dela. Essa é a minha sogra, essa é a minha mãe. Pensando nesse jeito de presente, e essa característica da minha mãe, e da minha sogrinha, o que a gente nota, é que se a dona Fátima, ela mesmo compra, ela vai sempre ser controlada, pelo gosto dela, ela vai comprar o que para ela, ela julga importante e belo. Então, a rainha do coração, é um exemplo, a rainha do coração dela, é a própria vontade dela. Eu preciso de uma sandália nova, eu preciso de uma bolsa. Ela não vai ter uma surpresa, estou associando ao exemplo que eu dei da Fabiana, a Pitas, o apelido dela, que ela me dá uma coisa que eu jamais compraria. Então, você é surpreendido, e algo que era uma necessidade que eu tinha. Então, se você fica entregue, a sua própria escolha, você vai comprar mais do mesmo. Você vai tentar trocar de casa, porque talvez uma casa maior te traz essa plenitude que você está procurando. Você vai trocar de marido, porque acabando com esse casamento do seu podre, o outro vai que é bom. Você vai trocar de filhos, você deixa esses meninos viverem a vida dele e abandona. Não abandona no papel, mas abandona. Você vai tentando resolver do seu jeito, compra o que você quer. Se a solução, se o seu jeito de dar a solução resolvesse, você estava feliz. Tinha dado certo. Mas você compra o próximo carro. Você quer o próximo marido. Por que isso? Porque a gente não sabe do que a gente está precisando. É preciso alguém que conhece a gente em detalhe. No detalhe, por dentro, como esposa nenhuma conhece, como pai nenhum conhece, como pastor nenhum conhece, quem que conhece eu e você? Quem te fez? Quem te criou? Quem te criou sabe para que que te criou? Por que que você veio nessa vida? Ele sabe isso tudo. Te conhecendo em detalhe, o que que Deus faz? Ele manda o presente. Jesus. Nós entendemos que ele mandou Jesus. O que que lhe traz? Esses nomes que é dito aqui, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, eu creio que é exatamente as quatro coisas que você não vive sem. Ou seja, Deus presenteou, Deus mandou o próprio Deus, Jesus, por quê? Porque é exatamente o que eu e você a gente precisa. Como é que essa angústia de vida acaba? Como é que eu vivo essa vida? Já se vão quarenta e tantos anos da minha. Eu já estou há quatro décadas. Eu estaria apodrecendo como Chester há quatro décadas. Mas eu ganhei esse presente. O Senhor Jesus entrou na minha história me dando respostas. Quatro respostas. É surpreendentemente seu esse presente. É pra você por quê? Porque você não sabia. Mas você precisa exatamente dessas quatro coisas. Eu dei aqui alguns nomes, pra ficar fácil pra minha memorização, mas eu tento explicar esses nomes aqui de como eu dividi. O que que a gente precisa? A gente precisa de quatro coisas. A gente precisa de verdade, de deidade, que vem de Deus, de divindade, de eternidade e de liberdade. Eu vou explicar e a gente termina. Deus deu Deus um presente, um presente surpreendente, um presente surpreendentemente seu, porque é exatamente o que você precisa. Quais são essas quatro coisas que a gente precisa? O texto diz que ele é maravilhoso, conselheiro. A minha proposta é, eu e você, a gente precisa de verdade. O que que é verdade? Nesse mundo em que tudo pode, e você decide tudo, não há uma verdade absoluta, mas quando a dor é de fato, há uma verdade absoluta. É muito interessante isso. Tudo é relativo. Esse preto pra mim é cinza, esse branco pra mim é beige. E eu vejo assim, e como eu vejo, então vale. Não existe verdade. Até um parente seu morrer. Então eu vou concordar com o que você fala. Esse relativismo. Cada um pensa o que quer, não tem verdade, isso é o seu jeito de interpretar. Então tá bom, o meu pai morreu. Não existe verdade absoluta? Não. Então o que que ele tá? Meio dormindo? Ele vai meio decompor? Ele vai meio feder? Ele vai meio fazer falta? Meu pai morreu, irmão. Isso é verdade absoluta. Eu e você, a gente precisa de uma verdade absoluta. Tem que ter alguém com razão nessa vida. Se tudo pode, e tudo convém, que raios de vida é essa? Eu preciso de uma palavra que diga, preto é preto, branco é branco. E essa palavra, essa verdade, que a gente precisa de verdade, de uma verdade absoluta, desemboca exatamente em identidade. Tem que alguém me dizer, pra que que você veio nessa vida? Se tudo é criado por algum motivo, você cria isso pra fazer um negócio, você bota um copo pra você beber água, tudo foi criado, mas dá pra botar flor aqui. Dá, mas foi feito pra botar flor? Uma vida inteira sendo usada pra aquilo que não foi feito. Não tem plenitude, não tem alegria. Pra que que eu fui feito? É preciso uma voz que diz, copo é copo. Casamento é isso. Duas pessoas que se juntam, e um serve o outro, e não se junta pra um fazer feliz o outro. Um pra servir o outro. Mas quem falou isso? A verdade. Tem que ter uma voz. Tudo que você precisa é de uma voz que fale. Pra que que você veio? Pra que que você existe? Pra que que é essa vida? As respostas da vida, elas existem. É uma pessoa. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele deixou aqui, no caderninho, pra gente saber. A primeira necessidade que a gente tem é de verdade. A gente tem essa verdade nele. Ele é um maravilhoso conselheiro. Todos os conselhos dele que a gente precisa estão aqui. Debruça no conselho. Tenta entender o que que tá escrito nesse livro, o que ele tem as respostas, pra atravessar essa vida difícil como é. Mas e no meu caso, o presente é surpreendentemente seu. Tenho um conselho aqui pra você. No seu caso. Ele é a resposta. Navega nele. Mergulha nele. Rascunha nele. A resposta tá ali. Pode te custar uma vida. Mas existe a resposta. Há uma verdade absoluta. Você precisa de uma verdade absoluta. Ela existe. Mas a gente precisa também, eu chamei de deidade, porque ele diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Todos nós somos adoradores. Adoradores é adorar alguma coisa. Quando você acha que você não adora nada, você adora você. Você torneia o seu corpo pra você ser belo. Você às vezes faz alguma coisa pelo seu cônjuge pra ser louvado por ele, pra ter de volta o amor que você dá. Todo mundo adora alguma coisa. Tem mães que adoram os próprios filhos. Se eles engrenam na vida, se eles dão certo, aquilo traz um gozo espiritual pra ela. Ela fica feliz naquilo. Todo mundo adora alguma coisa. Ninguém fica sem adorar. Todo mundo adora alguma coisa. A gente precisa de um Deus, e normalmente a gente adora um Deus com D minúsculo, pra adorar. Onde que esse anseio resolve? Adorar você não tá resolvendo. Pela soma de exemplos que eu já dei aqui. À medida que você adora você, parece que você não fica satisfeito com a adoração que você fez. Você passa num concurso e aquilo não te dá uma explosão de alegria. Dá no começo, explode e volta. É só um concurso. O contra-cheque que era gordo, com muitos zeros. Depois, o que eu faço? Eu já comprei, eu já comi no restaurante. Eu já conheço Brasília. Eu já conheço 34 países, 50 países. Você precisa de alguma coisa infinita e grande pra adorar. Alguma coisa que resolva os seus problemas. O que você adorou, se for você mesmo, não tá resolvendo os seus problemas. Como é que resolve? É preciso um Deus forte que resolve os grandes B.O.s da minha e da sua vida. Que resolve o problema que, quando ninguém sabe, há um pecado dentro de você. Um senso de erro. Um senso de fraude. Você sabe que você é uma fraude. Ainda que te elogie. Se eu já recebi um elogio de alguém, eu pensei, não sabe o que ele tá falando. Porque a gente é uma fraude ambulante. É preciso, quando eu recebo essa adoração, não me cai bem o aplauso. Eu não sou isso tudo que pensam de mim. Agora eu preciso adorar alguma coisa que mereça. E o Senhor Jesus sempre aceitou a adoração. Quando alguém ia louvar, nenhuma das outras religiões, Siddhartha Gautama, no budismo, o próprio profeta, ele não aceita o louvor a ele. Ele diz que a filosofia dele é apontar o caminho de vida. O cristianismo é a única religião que Deus, o Senhor Jesus, aceita o louvor. Ele é adorado e ele fala, sou mesmo. Porque ele é Deus. A adoração só cabe em Deus. A gente precisa entregar o que a gente faz no final de um expediente, entregar um filho que a gente fez, de um trabalho que a gente fez. No final do dia, você tem que oferecer o que você faz pra alguém. A sua beleza, a sua vida. Como é que você... Essa é a resposta. É um presente surpreendentemente seu, porque pra quem você vai oferecer no final do dia? Ele diz que ele é um maravilhoso conselheiro, tem uma verdade pra mim, pra sua vida, e tem pra quem oferecer a sua beleza, o seu esforço, o seu trabalho, a sua vida. Você tá gastando nessa terra pro Deus forte. que resolveu todos os seus problemas. Do pecado, do mundo e de Satanás. Deus resolveu o problema do pecado na cruz. Deus resolveu o problema do mundo. São os jeitos que o mundo pensa, que normalmente é contrário com o que o Senhor Jesus ensina, e é com próprias estratagemas e as próprias estratagemas de Satanás. Ele venceu tudo. O livrinho fala isso. Ele venceu tudo. Tem solução pra minha verdade, tem solução pra minha deidade, e eu chamei essa outra de eternidade. Por quê? É uma outra necessidade que eu e você nós temos, é serrar que essa vida que eu tô vivendo, esse tanto de anos, vai terminar na cova e acabou. Se a soma de anos que eu e você a gente vive termina na cova, não tem lógica eu não ser um picareto e um ladrão. Por que que eu vou deixar de roubar como os outros roubam? Por que que eu vou deixar de trair a Nanda como os outros maridos traem? Por que que eu vou deixar de fazer qualquer coisa errada? Se o final dessa vida acabou, os bandidos que fizeram crimes e morreram, eles morreram. E acabou. Falta esperança. eu e você, no final, essa eternidade é o quê? A gente precisa pra viver essa vida de uma esperança. Se não tem um negócio maior do que a nossa vida, o que que eu tô fazendo aqui, minha gente? Pra que que eu tô amando minha esposa? Por que que eu tô educando meus dois filhos? Por que que você paga impostos? Por que que você tá tentando ser sério? De onde que vem essa moralidade? Foi o seu pai que te ensinou isso? Tem pais bandidos que tem filhos sérios. O que que é essa vida? Eu preciso ter uma esperança a mais pra aguentar essa vida. Eis a resposta. O presente é surpreendentemente pra você. Há uma esperança. Ele falou que não termina na cova. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Ele veio, historicamente, esse homem veio, o Senhor Jesus, nessa Belém. Ele fala que ele vai voltar. deu esperança. Esperança não é um time, não é uma esposa, não é um filho. Há esperança. As angústias, as respostas que a gente busca de verdade, tem. De deidade, pra quem que eu ofereço minha vida, tem. De esperança, o que que vem depois disso? Tem. E por último, a gente chamou de liberdade. Porque é o que a gente quer que ele diz, esse último nome dele, que é o príncipe da paz. É o sossego de alma. É o sossego de alma. O que que todo mundo quer? E como a gente falou aqui, depois que você tem tudo, por que que tem gente que tem tudo e é desassossegado de alma? Não resolve. Não ganhou presente. Não ganhou um presente surpreendente. Não ganhou um presente surpreendentemente pra você. É o seu caso. Por que que ele diz, nessa última característica, que eu acho que é a resposta dos nossos anseios. Ele é o príncipe da paz. O que que a gente quer, queridos? Paz. Paz. Eu quero paz, Carlitos. Eu só quero paz. Eu só quero deitar tranquilo, um dia de cada vez, sabendo que eu não sou uma folha, uma folha seca, levada pela correnteza da vida, boiando. Não. Tem um propósito. Tem um destino. Preto é preto. Branco é branco. Há um caminho. E eu tenho paz. Sem você saber, todos nós estávamos de mal de Deus. A primeira paz que a gente precisa ter é ficar de bem com Deus. Foi por isso que Deus pariu o Natal. Foi por isso que Deus mandou o Senhor Jesus. A gente era de mal de Deus. Você é triste assim, porque você está de mal de Deus. Você não quer o presente de graça. Não! Eu tenho que fazer alguma coisa. bota a arma no chão. Deixa de ser bobo. É de graça. Ele fez as pazes com você. Você não dava conta de fazer as pazes com Ele. A soma das suas desobediências, de tudo que você faz de errado, dessa sensação de fraude que eu e você nós temos, Ele resolveu mandando o Filho dEle. Ele fez as pazes. A primeira paz, essa liberdade, sossego de alma, é quando você tem paz com Deus. Conectei com quem me fez. Estou de bem com o Pai. Está tudo bem. Paz com Deus. E a segunda bênção é paz. De Deus. Que é quando está tudo estourando lá fora e você está bem. Sem ser budista. Tentando dizer que a dor não existe. Há um esvazia a mente. Quem conseguiu esvazia a mente? Me mostra quem conseguiu esvazia a mente. Que logo é flechado por um e outro pensamento. Eu preciso ter paz independente da situação. Há uma notícia. Há uma pessoa. Há o Senhor Jesus que Ele diz isso. Tudo o que você precisa. Essas quatro coisas desembocam nesse sinal dizendo Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. É possível. Está estourando tudo lá fora e você está bem porque Deus está controlando a história. Nada fugiu ao controle dele. E a gente termina apontando exatamente para ele porque para que eu e você recebêssemos esse presente o custo foi o próprio Deus perder o filho dele. Quanto custou esse panetone? Para Deus custou Deus. Como que custa para fazer a sua vida ficar boa? Não adiantava Ele dar de presente um outro planeta. manda um outro globo terrestre e dá isso que isso zera a vida. Foi preciso Deus mandar por que que Jesus nasceu? Foi preciso Deus dar Deus para que eu e você tivéssemos esse presente. O que custou para Deus? Deus não o Senhor Jesus não teve presente vamos dizer assim para que eu e você recebessemos o presente. Na cruz do Calvário Ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Ele não teve então palavra. A primeira coisa que Ele é para mim para você não é a verdade? Maravilhoso conselheiro Ele grita e fala Pai por que que o Senhor me abandonou na cruz do Calvário? E Ele recebe em volta sem presente silêncio Deus se cala para Ele naquele dia até o céu escureceu Ele perdeu todas essas quatro coisas para que eu e você ganhássemos em Jesus as quatro coisas que mais são importantes também na sua vida por causa do Senhor Jesus o que é o Natal? Natal é uma pessoa Natal foi o menino o Natal é o Senhor Jesus Amém queridos? Vamos orar? Vamos fechar os olhos Vamos orar? Chora, pastor Zé E aí Obrigado.